Fala meus inscritos, bom dia, bom dia família, bom dia pra todo mundo, como é que tá vocês aí galera? Tudo na paz? Galera, eu troquei o raio dessa moto, o raio era tudo originalzinho, eu tirei, botei esse raio colomado. A galera sabe, mas eu me arrependi, que o raio, o raio é original, ele não enferruja galera, ele empreta mas não enferruja, e aí eu botei esse raio grosso aqui, só que me falaram que ele vai empreta, vai empreta não, vai enferrujar, entendeu? E aí galera, eu me arrependi, mas não sei né galera, o cara lá falou branquinho que ele é raio colomado, isso aqui, só que ficou até bonito, a bróis tem que ter um raio, bonito né galera, bróisinha, o que vocês acham, eu sei isso, isso e bróis, volta essas coisas, fala pra mim aí, Deixa nos comentários aí, se ele enferruja ou não, deixa nos comentários aí galera, se eles enferrujam, se eles empreta, porque me falaram, velho, que ele empreta, entendeu? Olha, eu joguei logo nas duas rodas, olha, me falaram que ele empreta, mas o cara lá falou que ele é colomado, muito bom, o que vocês acham galera, ficou bom? Ficou bonito né, mas é assim mesmo, eu botei, vamos ver o que que vai, né, o que que vocês me diram, bróisinha 2017, só o meu, sei que eu gostei do raio e tudo, mas, vai me falar galera, que ele vai ferrujar, mas eu não sei se vai mesmo né, Olha, olha ele é colomadinho, suja ainda, porque o cara colocou lá, eu nem lavei ela, eu tô passando um paninho aqui, pois é galera, deixa aí nos comentários, se ele enferruja ou se você já perseguiu a moto, assim de raio colomado, Eu não, eu não, eu a primeira, sabe, eu troquei, porque, tava preto os originais dela, mas não em ferro, Jô, tava só preto, eu troquei, me falaram que vai em ferro já, deixa nos comentários aí galera, vocês que tem volta aí, se enferruja ou não, então, bom dia, que Deus abençoe vocês, fica todo mundo com Deus, falou galera. Bom dia, galera.